O megalodonte, o maior tubarão carnívoro que já existiu. E lá estava eu, tentando prender uma câmera em suas costas. Não era uma tarefa fácil. Vou tentar na plataforma. Este é Nigel Marvin. Ele é um zoologo e especialista em lidar com animais perigosos. Mas esta última aventura está realmente testando sua coragem. Ele deixou a segurança do século XXI para trás e viajou de volta à pré-história. Sua missão? Visitar sete dos mares mais mortais de todos os tempos e encarar as criaturas marinhas mais terríveis que já habitaram o planeta. Até agora, ele já conheceu quatro oceanos pré-históricos, mas ainda tem pela frente os dois mais perigosos, habitados pela coleção de predadores mais temíveis que a natureza já reuniu. Mas antes disso, ele precisa passar por um tubarão de 17 metros chamado megalodonte. Caminhando com dinossauros O monstro marinho Ah, seu estúpido! Não mova a isca para trás! Isso não estava indo nada bem. Chegue o tubarão! Para cima, rápido! E aí O que é isso? 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 Eu tive pena do Ledisitz. Ele estava sendo comido vivo. No geral, era bastante incômodo ficar ali, ao lado do cardume. Eu tinha que me preocupar com tubarões, crocodilos marinhos e ainda nem tinha avistado o enorme réptil que estava procurando. Mas a espera não seria longa. Embora não tivéssemos encontrado grandes predadores no primeiro mergulho, achamos uma presa em potencial. Então passamos a seguir o Ledisitz machucado usando um aparelho de rastreamento acústico que funcionava como um sonar, emitindo pulsos embaixo d'água. O som era rebatido pelo peixe, permitindo que o localizássemos. Em pouco tempo, devia surgir um grande predador. Então, no rastreador, vimos o formato que estávamos procurando. Quatro nadadeiras, pescoço curto e corpo enorme. Só podia ser um liopleurodonte, o maior réptil carnívoro de todos os tempos. E ele estava se aproximando do Ledisitz. Peter, pode pegar a câmera do bastão? O mais rápido que puder. Temos que ver isso. Era um liopleurodonte, como imaginávamos. E ele finalmente acabou com o sofrimento do Ledisitz. Nós o assustamos, mas sem dúvida, ele voltaria. Mas quando o liopleurodonte retornasse, eu mergulharia com ele. Seria perigoso. Mas os técnicos e eu inventamos uma forma de proteção. O traje de odor. O liopleurodonte possui um olfato incrivelmente apurado embaixo d'água. E decidimos usar esse detalhe para mantê-lo à distância. Preso à roupa de mergulho, eu teria um frasco com uma solução nociva que o liopleurodonte detestaria. Se eu estivesse correndo algum risco, abriria a válvula para lançar uma nuvem da substância ao meu redor. Assim, tá bom. Como suspeitávamos, o liopleurodonte, talvez até uma dupla deles, voltou à carcaça. O sol já havia se posto, mas isso não incomodou os predadores que vivem em um mundo olfativo. O cinegrafista e eu estávamos equipados com nossos trajes de odor. E assim que baixássemos as luzes, estaríamos prontos para ir. Vamos lá, boa sorte. Certo, vamos lá. Fala, meu Deus. Ainda bem que a câmera estava lá. Caso contrário, ninguém teria acreditado em mim. Eu estava perto o bastante para ver a terrível mandíbula do liopleurodonte com um arranjo de dentes extremamente afiados na frente, projetados para rasgar carne. Seus pescoços curtos e fortes os ajudam a arrancar pedaços. Por sorte, eles estavam ocupados demais com o jantar para prestar atenção em mim. Então, decidi correr um risco calculado e me aproximar um pouco. Se viessem atrás de mim, eu ainda tinha o traje de odor para me proteger. Eu estava a apenas sete metros de um dos répteis marinhos mais ferozes na hora de seu banquete. Era assustador. Ainda bem que o traje de odor funcionou. Estava mesmo na hora de sair de lá. Calma, Nigel. Você ainda não terminou. Este foi o segundo mar mais perigoso, o que significa que está na hora de entrar no Aquário do Inferno, o mar mais perigoso de todos os tempos. É uma viagem curta do período Jurássico até 75 milhões de anos antes de Cristo. Em alguns anos, um enorme meteoro atingirá o planeta e marcará o fim dos dinossauros. O mesmo evento cataclísmico também será o fim da maioria dos monstros marinhos que estamos prestes a conhecer. Nas praias do Cretáceo, esta é uma visão familiar. Uma colônia de esperornis. Estes pássaros gigantes são incrivelmente barulhentos e como os pinguins não podem voar. Ao contrário de qualquer pássaro vivo no século XXI, o bico pontiagudo dos esperornis contém dentes. São criaturas imponentes e nesse período isso é fundamental. É uma era de predadores magníficos. Não apenas os tiranossauros vagam pela terra. Toda vez que iam pescar, os esperornis mergulhavam nas águas mais mortais de todos os tempos. E por que este monstro marinho seria mais perigoso do que os outros? Bem, não há apenas um predador aqui, mas toda uma coleção deles. Do nosso barco, vimos uma grande mancha de sangue na água. Tínhamos um periscópio à mão para ver o que estava acontecendo, mas a princípio era difícil entender. Com certeza existiam grandes tubarões no meio da confusão. Os tubarões são comuns no Cretáceo. Mas então eu vi isto. Mais parecido com um bulldog do que com um peixe. Se o diabo criasse peixes, estes seriam deles. Os chifactinos. Peixe predador com mais de seis metros de comprimento. Mas tinha uma outra coisa que parecia familiar. O formato sinistro de um mosasauro. Eu havia lido sobre eles. Eles compõem a classe dominante de répteis marinhos no período Cretáceo. Seu perfil longilíneo não é arbitrário, já que se trata de um parente próximo das cobras. Mas eles são bem mais ferozes e muito maiores. Nós partimos para águas mais profundas em busca do mosasauro gigante. Na verdade, estávamos velejando sobre o que um dia será o Kansas. No Cretáceo, o centro dos Estados Unidos está coberto por um vasto mar continental. O que deixa o mapa muito diferente, com boa parte do Kansas submerso. Isso é tão perigoso que eu não pretendia mergulhar e tínhamos muitos equipamentos para ver os animais. Havia o aparelho de rastreamento acústico para nos ajudar a encontrá-los. E também instalamos câmeras embaixo do barco. Uma virada para a frente e outra para trás. Se o mosasauro se aproximasse do barco, poderíamos capturá-lo em vídeo. Mas nosso equipamento mais engenhoso era o HOV. Um veículo operado por controle remoto com uma câmera a bordo. Eu seria um tolo se fosse nadar com os mosasauros. Mas isso nos colocaria bem ao lado deles. Na manhã seguinte, teríamos uma bela surpresa. O que foi isso? Havíamos batido em alguma coisa. Um barulho terrível. Era o corpo de uma tartaruga, mas diferente de qualquer tartaruga do século XXI. Ela era enorme. Devia ser um arquelon. Uma espécie antiga que pesava mais de duas toneladas. Esta foi partida em duas. Devíamos estar no território do mosasauro gigante, pois só ele poderia causar um dano deste porte. Continuamos velejando pelo aquário do inferno, observando e esperando pelo mosasauro gigante. Criaturas enormes passavam por baixo do barco. Poderiam ser mosasauros gigantes? Não eram mosasauros, e sim um dos mais intrigantes répteis marinhos. O elasmosauro. Eu sempre quis ver um destes. Este grupo poderia estar migrando, mas como só se alimentavam de peixes e lulas, não eram especialmente perigosos. Tínhamos que ser rápidos, e esta era a oportunidade perfeita para experimentar o Hove com sua câmera de controle remoto. Eles não parecem assustados com o Hove. Não mesmo. Estão mergulhando. Olha, dá para descer um pouquinho mais? Eles estavam chegando muito perto, e um deles até investigou a câmera. O seu pescoço é uma maneira de se camuflar. Na água escura, ou turva, a presa vê apenas a cabeça pequena, e não o corpo enorme por trás dela, permitindo que o elasmosauro chegue bem perto antes que seu alimento fuja. Então, um arquelum apareceu na tela. Eu tinha que ver isso de perto. Eu tinha que ver isso de perto. Mergulhar era um pouco arriscado, mas o Hove estava lá para ficar de olho em qualquer predador que aparecesse. E lá estava o arquelum, subindo para respirar. Felizmente, o capitão estava vigiando a retaguarda. Infelizmente, ele não gostou do que viu. Onde será que ele está? O Nigel, pede. Tire ele da água. Tem algo grande no rastreador. Tudo bem, mas primeiro eu preciso encontrá-lo. Vamos sair daqui, temos que encontrar o Nigel, tem alguma coisa lá embaixo. Rápido. Foi um alívio estar fora d'água. Que susto, hein, seu maluco. Eu vou avisar que estamos voltando. Asset Marina, Asset Marina, estão me ouvindo? Como foi o mergulho, Nigel? Nadar com a tartaruga foi emocionante, mas no fim fiquei bem assustado. Estamos voltando agora, capitão. Tudo bem, Nigel, câmbio final. O que aconteceu? Será que dá para ver pelo Hove? O Hove gravou tudo. Talvez confundindo o barco com uma tartaruga, o maior predador do Cretáceo atacou a equipe. E se existe alguma coisa pior do que nadar com um réptil carnívoro de 18 metros, é nadar com a família dele. Mosasauros gigantes costumam nadar em grupos para proteger os filhotes. Afaste-se do barco. Estou em baixo de você. Eles atacam e comem praticamente tudo o que se move. Tubarões, tartarugas, lulas gigantes e até outros mosasauros. Com três humanos e um barco virado na água, eles tinham muitas opções. Por enquanto, estavam escolhendo o barco. O Hove gravou tudo. O Hove gravou tudo. O Hove gravou tudo. Dos sete mares mais perigosos de todos os tempos, este foi o pior. Obrigado. Estão todos bem? Sim. E o pior já havia passado. Isso me deixou abalado. Está brincando. Ainda tem sangue na água. Olha lá. Ou quase. Versão brasileira. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. Vox Mundi. A CIDADE NO BRASIL